Temos connosco a dança de padeira da Escola Básica em Grava dos Biscoitos, o sétimo ano consecutivo, o assunto A Fuga das Banecas, o autor do assunto Ricardo Martins, temas musicais originais de João Borges, João Santos e Nino Valde Souza, as cantidades de Jorge Rocha, figurino Felipe Valadão, ensinação de geografia e coordenação de Jal, Eugênio Simas, com a sala de palmas. Aplausos 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 Amém. 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 A paz do seu perigo, a chuva de cantiga, a chão avança de lugar. A paz do seu perigo, a chuva de cantiga, a chão avança de lugar. A paz do seu perigo, a chuva de cantiga, a chão avança de lugar. A paz do seu perigo, a chão avança de lugar. A paz do seu perigo, a chão avança de lugar. A paz do seu perigo, a chão avança de lugar. A paz do seu perigo, a chão avança de lugar. A paz do seu perigo, a chão avança de lugar. A paz do seu perigo, a chão avança de lugar. A paz do seu perigo, a chão avança de lugar. A paz do seu perigo, a chão avança de lugar. A CIDADE NO BRASIL 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 O MAGiba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A burning Por isso já te disse, vou embora. Não, 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 não. Tu não podes sair, a hora não te vai deixar. Tu podes ordenar, dormir, pronto, consegues o problema. Mas eu sempre com o sonho, tenho sempre com o sonho. Acordo sempre, cheio de som. Aqui passa o dia sempre, cheio de som. Eu acho que estou a lutar. Como? Pelo som. Ah! Ó, polúcio. Veste a dois pereza. Sentiu os sinações, talvez. Pós, um no som, para a gente se mirar. O melhor é fazer-te conta, não chegais de acordar. E até-te dormir outra vez. Alá, 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 alá. As pegas das sal, ficando panoadas. Não vendo-me chorar, só penso em jantaradas. Ouvir-te com o celular, que os outros no cantinho A falar em bala, a ver pela ponta de quem Amiga, tenho uma nograve para te contar Conta, conta Sabes, o João é um esgaste para mim Estou inquieto para chegar amanhã à escola Tu gostas daquela coisa ruim Ele deu-me uma Coca-Cola E me olhada e disse Ana Cabra Ana Cabra Tu ainda tens prémios assim Adoro que este quarto assim consola Eu mostro o pincel, João Ai, acho que estou apaixonada Olha que lindo bebê-me serão E olha ali, uma boneca de cordas Está abalhada Mas o que é que tu estás a fazer? Ela agora nunca mais se fala? Ai é, quer ver O que é que ela fala? Ana Ana Linda, parece uma barraquinha Oh Rita, trem dó Essa coisa velha que mete medo Já foi da minha mãe e da minha avó E este plus, tão fixe Oh, parece que foi tão saudade Oh Rita, e que é que este plus se lixe? Eu nem sei o que eu faço cartão Tu não devias falar de ti? Sim Eles podem te ouvir Rita, vá-me até ao jardim Que esta agora foi Paris Olha, adeus A minha mãe está à minha espera Oh, mãe que é E ainda tenho os tipos de tênis para acabar Oh, Ana Quem me deve ter estas bonecas para brincar? Tu então és batifijosa És uma pita muito ruim Aquela, mentes E tu és muito vaidosa E não sabes Rita, a mim Eu, vaidosa E tu, tens tabu a ti e eu não E tens bolas de escorrega no botão E tu gostas do juvão E tu gostas do juvenal Não gosto então Gostas sim senhor Eu só te digo, presta atenção Muito linda por dentro e por fora Essa agora foi boa Mas percebes mais ainda Por dentro Que eu sou uma linda pessoa E por fora E por fora Uma pessoa linda Mamã, mamã, mamã Opa Sempre a mesma cantiga É só isto que querem que eu diga Que triste vida a mim Pois é, minha amiga A tua dor Eu sou uma tantiga E mandando para só por aí Eu não falo nada atualmente Ninguém se importa Que me pavoram Mas se eu tivesse Codo-se o seguinte Só vai sair daqui para fora Ai, ai, ai Eu não vejo Vocês não me digam isso Nem a brincar Posso não ser muito esperto Mas vais chegar no momento certo E sou o primeiro a mudar E se alguém te ajudar Eu vou-te um dos camões Estou farta de estar aqui Tem que achar Lá fora não temos que obedecer e mudar Eu não posso ir Estou doente Não sei o que é que estou a dizer Anda lá Vê-me a gente Lá fora é que tu vais viver Eu estou doida para dizer que sim Agora não aparece o nosso amor Vocês não deixam isso a mim Mas não, fica de comigo Eu vou Não, rapos Eu acho que também vou passar Pois eu estava aqui a pensar Se calhar lá fora Eu vou-te um banho Comer Passear Comer Viajar Comer Brincar Sem ninguém para-me chatear Se vocês forem todos Eu vou-te um banho Mas pela porta não havia de sair Ah, é que tem a chavela Cala, quem lhe deseja É só pedir À noite À noite Quando a hora estiver a dormir Quando a hora estiver a dormir Com muita calma Com muita calma Sim, pôs-a nela Lá 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 Tudo desarrumada outra vez E não há um vocês mais vezes nenhuma A Rita chega aqui e desarruma E pôs A estrada com a luma Tudo culpa de vocês Só pelos piuquinhos Aqui na sua caixa lhe é bem deitado Isto é que é um boneco discreto Hoje vais dormir, homilete Sonho Hum, vais demorar para pegar, pois estou dormindo isto o dia inteiro. Deixa-me adormecer primeiro, porque tenho a certeza que vou sonhar. Olá, João. Olá, bom, eu acho que ela já sonha. Vocês viram? Ela poupou o chão. Vou abrir uma bocada de dor. Eu acho que está na hora certa, mas acho que não. As melas, esta coisa aberta, bota-te a chão. Olha, está muito boa, cheia. Estou inquieta para ver a lua. Ela, eu preciso de cor na navega. Vá, dá-te bem. Eu vou corno para lá atrás. João! Tchau, cagado! Passa fogo! João, o que é que ela não vai cuidar? Clara, dá-me às cordas. Vamos embora. Vamos servir-vos a partir de agora. E ela que fica sozinha a sonhar. A Ana, pode ir cair, já se deixam bem. E a linda que ia ver, as bonecas que ela tem. Os três que eu não deixou, só para fazê-los sofrer. Pois vão pegar o susto que ela vai se apropeter. Tchau, a linda que a linda que ela vai cuidar. Tchau! A linda que a linda, como é que a linda? Atrás ainda não saiu. Andá lá, não deixe-se de mim. Calma, não posso apanhar, querido. Não te esqueças que estou doente. E quando tiver toda, eu vou entrar. E com mais nada, vai no brilho. E eu vou contigo, para te ajudar. Gostas há sempre um tempo bem. Eu vou fazer-me dar uma tola. Se calhar, vou dormir até querer. Nem não, eu quero encontrar uma escola. Uma escola. Quero aprender a ler e a escrever. Antes de ver, antes de uma leitaria. Leitaria. Pois, da maneira que estou com fome, Era mesmo isso que eu queria. Agora você vai me dar de escola? Agora é tempo de verdade. Se tu não vai fazer o que quiseres. Estou lá na sala para a escola, De eu dejeitar a cidade. Seja o que Deus quiser. Mas tozinho vou perder. Tenho medo de carros a passar. Tenho medo de oficiais a aprender. Tenho medo de fome. Eu já não estou doente, vou para a cidade também Quero aprender com esta gente Se quiseres vir comigo, vem Vai com ela, careca Comiga, vai ficar Eu vou dormir aqui uma cenaca E se vou para a cidade, se vai lá de baixo Escutem, olha para de vez Aqui fora está-se bem Nada como dormir ao relente Sozinho e sem sefrer ninguém Caramba, tu bem quente Acho que tu bem custe piada Mas eu vou-lhe após o que há doente Fogo Tu punta com a barata Quando leva como há fuga Não vós nada Quem foi que abriu a janela da frente? Onde é que está toda a gente? Caramba, me abencado Estou, fui assaltado Estou até agora a desvoer E não conseguia demorcer Já estou a ficar parte A vida aqui afinal ainda pior O medo e a solidão ainda maior É preciso ir Vou voltar para a parte Olá, todos, estes bem? Tu não digas que estiveste a dormir Desde que saímos até agora Doí, doí, nada doí Mas eu estou te ativo Nunca tivemos de sair do carro por fora Também estamos quase mortas Tanta falta de respeito e que tenho Todos nos fecharam as portas Ninguém nos levou a sempre Tudo sujo Estou do lado Gente a dormir na rua ao frio O nosso quarto Mesmo fechar Era sempre alegre e negado Aqui fora parece tudo vazio Eu estou decidido Vou voltar para o quarto Mas o senhor vai estar perdido? Não importa, estou forte Tu é que me deixaste fugir E é que pensaste no fundo pela janela Ok Mas eu trago-te na frente e a vida Pois a mostrar para ela Eu sou mãe que lhe vou usar O nosso quarto há mais de paz Mas só se vão os três procurar Por mim, para aparecer Fica atrás A culpada A culpada A culpada A culpada A culpada A culpada E a culpa é toda minha Onde será que está A neita de corda Precisa de ajuda para andar E o chorão E o mesmo chorão Da maneira que chorar Já deve estar Crescente de chorar Eles julgam que eu sou um bicho Por isso Tenho de chorar muito agora Até as lágrimas Saírem desguis Pelos cantos Dos meus olhos de fora Chorar 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 até morrer Chorar Chorar como a verdadeira dama Porque toda a vida Ouvi dizer Quem não chora Não ama É um pouco de girão Mas eu fui no churras Foi bom assim que virou Que é melhor vou parar atrás Não é só a vez 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 Mas estavam todos partidos de mim, mas logo se acabou com o tentamento. O mundo lá fora é confuso e estressado, insensível, maioso, tendencioso e fraudulento. Quem não é igual és pesado e lá fora tem frio, vento e chuva. Olha para-te um viado, até sentiu um trovão. Um trovão? Mamãe, quero-me ouvir para o teu bebê estar com o viado. Oh, meu bebê chorão, até de chorar está cansado. É que o terceiro leiteiro ia chorar. E a trapos, o que é que se encontra? A trapos está sozinha? Que traição! Ela ficou-me à rua, a ver-te pesado, Marra das tores que estava a dar o meu mundo. A sério? E tu, que é que vieste? Que eu acometi em mim. E eu achei tudo uma peste, por isto a adorar-me se faz assim. Pois, e já tinha percebido, vocês fugiram por causa de mim. Mas eu nunca vos vou fazer mal? Agora sabemos que sim. Mas tu às vezes eras ruim, e isso para nós não era normal. Onde é que será que não é que a trapos janta? Coitada! Só de pensar, que mata-me o coração. Para que a surfe outra volta. Vem até em mim, com um cão. Esta foi bem pegada. Ou seja, em mim me assustou. Porquê voltaste então? Porque não gostei do que vi. E depois, apareceu um cão. Um cão! Estava de susto. Vinha correr até aqui. E o cão? Tinha uma boca muito grande? Ou uma boca pequeninha? E não! Ó filho! Pobre coitada! Anda cá que tens de descansar. Se ela estivesse muito cansada, não nos tínhamos de assustar. Já está tudo aqui outra vez. Afinal, sim, estou para passear. E este passeio surgiu, talvez, para darmos mais valor ao nosso cão. Eu sei que era realmente. Fui egoísta, estúpida e fria. Mas vou crescer e ser gente. E a todos vós vou prometer dedicação, amor e alegria. Tudo isto graças a mim. O que vale é por fim tudo o que é bobo. Estou cansado. Vou deitar outra vez. 박たい. Vida para pesa, des compostos e fun52. Vida para pesa. Vira para pesa, vizinho e graduado. E venca alegria de prensa a olhar aonde estava. O assunto foi assim. Mas o menos divertido. Elas conces delphi. E ganhou o contorno. Oτε Zambo, gauarsen são o bimbankê, Amém. 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 Juntamente com a mãe Se o sol pere a impedir Os filhos vão acreditar Um dia sem amanhã Há tanta coisa na vida De uma fase sabrosa Muito alegre e colorida A chama a forma de vida A ser mais sabrosa Por isso a adolescência O que eu estou a eliminar E o que eu estou a eliminar Os filhos estão meixonadas Só a nossa década A força na vida A força na vida E a força na vida E a força na vida A força na vida E a força na vida A força na vida A CIDADE NO BRASIL O SABIR NUNCA SE VINHA JUNTAMENTE COM A ALFORIA TUDO VAI-SE COBRINTE E O GENTE SOBRINTE ONDE EU IR SÁ A ALFORIA NA ESCOLA VAI-SE AMAR COMO APREMIDER É NORMAL O GRANDE VALOR QUE TÁ QUE NOS ENSINHA TAMÁ E A VIVIR O CARAVÁ PARA ALANTE APREDIR-NOS E GOZAR FELICIDADE ESCOLA VAI-SE ESCOLA VAI-SE ESCOLA VAI-SE A CIDADE NO BRASIL ESCOLA VAI-SE 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 A gente vai citar, o que a gente vai citar, a gente vai citar, a gente vai citar. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA